A fábrica de uma montadora de carros em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, foi o local escolhido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar o pontapé inicial na campanha pelo Palácio do Planalto. O lugar tem valor simbólico, berço político do petista, onde se tornou líder sindical nos anos 1970, durante a ditadura militar. Eu devo praticamente tudo que eu vivi na vida, tudo que eu aprendi na política, mesmo nas derrotas e nas vitórias, eu devo a essa categoria extraordinária chamada metalúrgica do ABC. Apesar dos 76 anos, Lula afirmou estar com a energia de 30 e que vai voltar ao poder para recuperar o país. Esse país tem que ser respeitado através do mundo. Esse país tem que ser respeitado pela China, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França, pela Argentina, pelo México. Esse país não pode ter um presidente como esse, que ninguém quer recebê-lo e que ninguém quer vir aqui. O ex-presidente voltou a criticar o governo Bolsonaro, a quem chamou de genocida e negacionista pela gestão da pandemia, que no Brasil já deixou mais de 680 mil mortos e mandou um recado. De acordo com a última pesquisa do Instituto IPEC, divulgada na segunda-feira, Lula está à frente na corrida presidencial, com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 32%.